O starter fresco, vamos dizer que o starter fresco seria até uns 21 dias mais ou menos E no máximo 30, tá? No máximo 30 dias O starter aí pra você utilizar O que acontece quando a gente tem uma F1 muito antiga? Vai baixando muito o pH, que vai tendo muita produção de ácido E tem algumas leveduras que são mais sensíveis ao pH mais baixo E acabam, às vezes, não sobrevivendo ou muda ali, por exemplo, a predominância Vamos supor que você tinha uma levedura, sei lá, Saccharomyces, que era predominante na sua cultura E, de repente, mudando ali esse pH muito baixo por muito tempo Ela já vai ficando mais enfraquecida e uma outra que é mais tolerante a esse pH Sei lá, supondo só, tá? Não quer dizer que seja isso Uma Bretanomyces acaba se sobrepondo e ela acaba ficando predominante Já muda um pouco a questão da sua fermentação Então, você pode utilizar, só que tem a ciência que pode ser que altere a sua combustão Então, você faz ali e perceba se houve alterações O que deu de diferente na fermentação Já fiz essa experiência e pra mim deu diferença, tá? Deu bem perceptível diferença na hora de fazer a fermentação Então, você pode testar Tchau! 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 Tchau!